Oi, eu, pessoas, tudo bem? Eu sou o Francisco Lee, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e com vocês vamos participar da beta aberta de Multiversos, esse jogo aí que tá dividindo opiniões, eu achei ele bem legal, que mistura todo o universo da World, a gente tem Arya Stark do Game of Thrones, o fim da hora de aventura, o Salsicha do Scooby-Doo, o Batman da Liga da Justiça, o Steven do Steve Universe, tem o Toy Jerry ali também, tem muitos personagens que eu acho muito legal e vai chegar muitos outros, imagina tipo, sei lá, um Harry Potter ou um Dean Winchester, que também é The Warder, então mano, vai ser coisa louca esse jogo, ele vai ser free to play inclusive, mas vamos se prender ao hoje, dia 19, a partir da 1 da tarde, lançou o beta aberto, porém se vocês forem ver na Steam, vocês vão se deparar com isso daí. Então, como é que você vai jogar o jogo, sendo que não tem como fazer isso? Você tem duas opções, que é o Falling Pack, como eu acabei de mostrar, o preço deles é exorbitante, mas tem como você comprar ali, que você vai ganhar essas recompensas aí, que tem o Falling Pack, o Deluxe Falling Pack, o Premium Falling Pack, beleza? Mas tem outro jeito que você vai utilizar a Twitch Drops. Então, quando você clica aqui no botão, você vai vir pra essa página aqui, beleza? Essa página aqui é pra você linkar a sua Twitch com a sua conta da Warner. Caso você não tenha uma conta da Warner, é só você clicar aqui que você vai fazer uma, é bem simples, é só você colocar sua data de nascimento, um e-mail, uma senha, concordar com o sistema de uso e escolher um nick para ser chamado, simplesmente isso. Depois você vai se deparar com isso daqui. Eu já tô na minha conta aqui com o Steve do Steve Universe. Aqui é as contas que você vai linkar, você vai linkar a sua conta da Twitch e a sua conta da Steam, beleza? E, bem, esse jogo vai ter pra muitas plataformas, vai ter cross-platform. Então, você ir linkando com a Twitch e linkando com a Steam, o código que você vai receber é o da Steam. Se você colocar Twitch e Xbox, o código que você vai receber vai ser do Xbox, ou Twitch e Playstation, você vai ganhar o código da Playstation, beleza? Então, como eu quero, na Steam eu coloquei Twitch, que vai ser onde eu vou ganhar o drop, e Steam, que vai ser onde eu vou colocar o drop, beleza? Depois disso, é só você assistir qualquer transmissão por 60 minutos que tenha exclamação drops. E pra você saber que tá funcionando, vai aparecer essa mensagenzinha aí no canto, com a porcentagem de quanto falta pra você ter o seu drop, beleza? Depois disso, é só você reivindicar, no caso, o seu código. Eu não sei se ele vai vir pro mate código, ou se ele vai vir direto, beleza? Mas eu vou mostrar onde que você coloca o código através da Steam. Então, eu tô assistindo esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele tá jogando, e como vocês podem ver aqui, ó, exclamação drop ali embaixo. Tá travando um pouco, mas, enfim. Se eu apertar aqui, ó, pra reiniciar, provavelmente ele vai mostrar quanto por cento que eu tô de ganhar o código. Provavelmente, eu chuto uns 10%, que eu já tô deixando aqui faz um tempo. Então, agora vocês tão vendo aqui do lado, ó, vamos apertar aqui. Ó, 17%. Então, eu já tô quase assistindo uma hora, vamos deixar aqui rolando. Então, quando você receber o código, isso se você receber o código e não for direto, caso você tenha pegado da Steam, eu vou mostrar no caso que você pegar o da Steam mesmo, caso você esteja pegando da Epic ou de outra plataforma, eu não sei, beleza? Mas, enfim, você vai abrir aqui no seu Steam, vamos colocar aí na biblioteca. É uma biblioteca bonita. Inclusive, esse jogo aqui é muito bom, lançou ontem o VHS, o Visual Horror Society. Ele é o concorrente do DBD, e eu achei ele muito interessante. Vocês queiram que eu faça um vídeo só falando do VHS, deixa aí nos comentários. Mas, enfim. Como é que você vai fazer para linkar o jogo aqui na Steam? Você vai vir aqui em Adicionar Jogo, Ativar Código de Produto Avançar Aceito E aqui, você vai colocar o código que se recebeu da Twitch. Isso se ele vir em código. Ele pode vir direto para a sua Steam, porque você linkou. Mas, se ele vir em código, você vai colocar o seu código aqui. Avançar Concordar E pronto. Ele já vai estar na sua biblioteca pronto para o download. Mas, então, galera, é assim que você vai jogar o beta aberto de Multiversos. O beta aberto, ele começou agora, dia 19, mas ele tem um aspas, no caso, Que é, ou você compra o Fodem Pack, ou você tem a Twitch Drops. Porém, dia 26 de Julho, no caso, vocês vão ter acesso garantido ao beta aberto. Tendo feito a Twitch Drops ou não. Então, caso você não queira fazer a Twitch Drops e queira esperar até o dia 26, Bem, é... Só espere. Ou espera o lançamento também, mas, mano, testa o jogo. Vê se ele tá bonitinho, vê se ele tá agradável. Mano, por que não testar, tá ligado? É de graça, então, por que não? Bem, eu descobri que é diferente o jeito que você resgata essa recompensa. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que é. Simplesmente, vocês vão estar aqui, ó, com o jogo. Vocês vão clicar aqui em conectar ou pegar, eu não lembro que tava aqui. Aí, vai aparecer aqui em cima, ó, Drop resgatado. Você aperta aqui sobre este Drop e você vai cair nesta página aqui, de novo, da Warner. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em reivindicar código, beleza? Aí, você vai linkar com a sua conta, beleza? E aqui, ele vai falar que se você tá na conta da Twitch, você diz que sim. E pronto, aí está o código. Bem, eu estou tampando o código, sendo que não precisa, porque é um uso só e eu já usei, então não tem como mais uma pessoa usar. Mas, enfim, é desse jeito aí que você vai resgatar o seu código, beleza? Mas, enfim, espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado. Se inscreva no canal para mais vídeos assim, ajudando vocês, ou de outras coisas, gameplays também. Vejo vocês em um próximo vídeo. Falou e fui. Tchau.